Ih, curta de terror. Um curtinho de terror. Calma. Ah, eu não gosto de curta não, mano. Eu tenho medo de curta de terror, chat. Eu não quero colocar o fone de ouvido não, moço. Eu não quero... Meu Deus. Tá jogando... Um switch. Todo mundo se abraça. Chat se abraça. Hã? Quando o Catozinho está a participar da live parece ser todo tímido, mas depois quando está no chat é tudo. Meu Deus. Ai, ai, ai. Meu Deus. Meu Deus, chat. Meu Deus. Velho, sai correndo, tá maluco? O jogo está controlando o quarto de verdade. Como que essa maluca está achando isso normal, velho? What the fuck? Não, 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 não. ai 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 eu vou morrer chat eu vou morrer eu vou morrer eu não quero ver não meu deus ai meu nunca mais jogo animal crossing ai nossa essa é a melhor propaganda pra não comprar um nintendo switch que eu já vi na minha vida é o que? ai 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 eu não aguento não chad eu vou morrer não cuidado eu chupa cur não Nossa, pula pela janela! Pula pela janela! Pula pela janela, pelo amor de Deus, se joga! Se joga, velho! Meu Deus, ele tá lá! Ele tá no canto da tela, cês viram? Ai! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu vou morrer, Shad. É um cearense! Um maldito cearense entrou no meu quarto! Ai, vai dar um cagaço muito forte, mano. Nossa, vai ser muito forte, Shad. Ai. Não, cara! Por que que tu fez isso? Ai! Ai! Nossa, que nervoso! Ai! Ah! Cara, maneiro! Não diga que ele vai estar aqui agora, Shad. Uau. Uau. Eu nunca mais compro um Nintendo Switch na minha vida. Shad, eu nunca mais compro um Nintendo Switch na minha vida. Nunca mais. Sai daqui Animal Crossing, desgraçado do demônio. Eu nunca mais vou comprar. Nunca, velho. Mas nunca. Essa foi a pior propaganda da Nintendo de todas, velho. Realize your background footage. É esse aqui, né? Bora, bora, Shad. Tem legenda? E... Ação! A legenda aqui, Shad. Acho que tem legenda, tá? Eu vou deixar a tela cheia pra vocês. Ah, não. Vou tapar se eu deixar a tela cheia. Calma. Eu acho que hoje marca o dia em que consegui por medo em mais de 300 pessoas. É, caraca. Esse vídeo ali é sinistro, mano. Virando, obrigado pelo SAMI, velho. O cara caiu no back rooms. Olá? Vocês estão conseguindo ler a legenda bem, Shad? Ei, galera. Com licença, depois dessa voa até comer uma paçoca. Dê. Que diabo é isso? Olá? Eita. Tem alguém lá? Tá, tudo certo. Tudo na paz. Nunca que eu subiria aí. Nunca, nunca. Nunca que eu subo aí. Nunca. Jamais. Jamais. Nunca que eu faria isso. Ah, o Hirano tá rico, o Hirano. O Hirano tá rico, Shad. Pede só pro Hirano que ele tá dando aí, hein? Capeta do satanás do oeste. Quero conversar. Não, quero conversar com o capeta, não. Cai fora. Não, não tô ouvindo ninguém, não. Puxa um piscar e vem quando. Eu não sei. Tem uma coisa lá, tem uma coisa lá no fundo. Passou uma coisa lá, Shad. Passou uma coisa lá no fundo. Eu vou ver também, Zeniths. Eu vou ver. Tem setas, pelo menos, né? Agora, essa seta é pro bem ou pro mal, aí não sei, né? Ok. Ok. What the hell? What the hell? Não se mova, fica... Mano. Meu Deus! Ele tá ganhando a corrida, pelo menos, eu acho. Ele tá ganhando a corrida, ele tá ganhando a corrida. Meu Deus do céu. Meu Deus! Se ralou. Se ralou. Nossa, se ralou. Tá vivo. O bicho não pula? Nossa, ele tá vivo. Que escada sinistra, velho. Moleque, é o Minato mesmo. Ai, não faz isso não. Ai, não faz isso não. Ai, não faz isso não, moço. Não faz isso não, não faz isso não. Ele entrou em outra... Em outra área. Onde que estou? Mano, qual é a pira desse negócio, chat? Eu não entendo qual é que é desse negócio, velho. Tem monstros diferentes. O que é que você está fazendo aqui? 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 Eu não entendo qual é que é a pira desse lugar, mano. Só as cruzes. Cuidado, chat. Cuidado. Cuidado, chat. Você tem que me encher. Eu vi o capítulo 1 já, Victor, eu vi lá. Hoje eu não vou ler, mas a gente vai ler essa semana. Eu não entendo qual é que é o propósito desse negócio, mano. Qual é que é o propósito, cara? Tá bom, a pessoa fica presa aí. E tem vários andares, né? Eu sei que tem vários andares. É uma coisa assim. Tem esse monstro que te persegue. Cadê o monstro, mano? Vai vir agora, né? Do nada, né? Não, o propósito é sair. Mas por que existe esse lugar, tá ligado? Tá atrás... Meu Deus! Meu Deus! A velocidade daquilo! Parece uma televisão. Com braços e pernas. Ah, ele se travou, né? Ele tá pra um lugar que não tem saída, né? Nossa, se ferrou. Vai se virar e o bicho vai... Ai! Agora morreu. Ah, nem a pau que essa câmera sobreviveu. Nem a pau que essa câmera sobreviveu, velho. Não é possível. Não é possível que essa câmera sobreviveu. Cara... Que canal maneiro esse canal, cara!